Pedro Wenceslau, você conversou com vários marqueteiros de todas as campanhas que se solidarizaram com a agressão de Duda Lima. Conta pra gente qual foi a resposta deles. Olha, todos os marqueteiros foram unânimes em dizer que apesar da disputa que acontece entre os candidatos, entre os profissionais de comunicação, o clima sempre foi muito tranquilo, quase fraterno. São marqueteiros que se conhecem de outros carnavais, já trabalharam em outras campanhas, têm um relacionamento que é entre o cordial e até, em alguns casos, de amizade. E só uma observação, Pedro, é importante a gente ressaltar, a gente fala do trabalho dos advogados, o advogado acaba tendo seus clientes, independente de ideologia, independente também de classe social. É o trabalho do advogado e não pode ser criminalizado. É a mesma coisa do marqueteiro, o marqueteiro é contratado pra fazer aquela campanha, não significa que ele concorda com a ideologia do candidato dele, então o trabalho dele tem que ser respeitado também. Exatamente. E aí eu conversei com praticamente não, com todos os marqueteiros, eu digo todos porque a campanha do Pablo Marçal não tem marqueteiro, e ele inclusive se orgulha de dizer isso, então ele soltou uma nota, o próprio candidato, então eu vou ler aqui pra vocês, a gente preparou até uma arte pra mostrar o que cada um disse. Começando pelo próprio Duda Lima, como nós dissemos agora há pouco, ele disse o seguinte, não sei que espécie é essa que a gente está lidando. Depois conversei com Lula Guimarães, marqueteiro de Guilherme Boulos, que também foi marqueteiro de outras campanhas como de Soraya Tronic e de Geraldo Alckmin. Abre aspas, o agressor usou toda a sua força para machucar de maneira grave e sem justificativa aceitável. Pedro Simões, que é um marqueteiro da Tabata Amaral, disse o seguinte, foi uma violência covarde e uma brutalidade. Ele também criticou a cadeirada de José Luiz da Atena, colocou os dois episódios mais ou menos na mesma balança. Felipe Sotelo, que é um marqueteiro de José Luiz da Atena, que foi marqueteiro de Bruno Covas em 2020 e também de outras campanhas, disse o seguinte, abre aspas, um absurdo que essa violência esteja sendo estimulada nos bastidores. Leandro Narlok, que é um marqueteiro de Marina Helena, disse o seguinte, abre aspas, atitude totalmente desproporcional, o clima estava tranquilo, foi o que disse Leandro Narlok.